A gente estava viajando, essa história que a gente tinha serviço nacional de teatro, a gente tinha que fazer três cidades em cada estado. Naquela época, as cidades fora das capitais eram cidades muito pequenininhas, né? E aí a gente foi fazer, a peça que a gente fazia era grande, era uma peça de quase duas horas. E o cara falou, olha, a gente tem que acabar a tal hora, porque é o horário do ônibus, é o último ônibus. Era tipo um auditório, não era nem um teatro, era um lugar adaptado pra gente fazer, sabe? E a gente meio que, ah, tá, tá, mas a gente entrou em cena e não se tocou. Muito do tempo, enfim, estávamos lá fazendo a peça. De repente, o público inteiro, o auditório lotado, todo mundo levantou, com aquelas cadeiras soltas, sabe? Fazer um barulho. Todo mundo levantou e foi indo embora. E aí a gente foi assim, acabando em fade, sabe? Foi parando de falar, porque não tinha... Inacreditável as coisas que aconteciam com a gente.